Oi gente, eu sou o professor Gabriel, esse é um minuto aprendizado e eu tenho um minuto para ensinar para vocês alguma dica de língua portuguesa. E hoje, o uso do mesmo. O que significa o mesmo na língua portuguesa? Algumas vezes a gente utiliza esse pronome, por exemplo, como um uso inadequado, como o pronome de substituição. O pronome de substituição nunca vai poder ser utilizado. Sabe o elevador lá, quando você tem uma plaquinha que você vai apertar o botão que está escrito, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. O mesmo, nesse caso, não existe. O que você pode substituir? Por ele, antes de entrar no elevador, verifique se ele está parado neste andar. Ou você pode simplesmente inverter a ordem da frase, antes de entrar, vírgula, verifique se o elevador está parado neste andar. Então, o mesmo, ele nunca vai ser utilizado como substituição. O professor explicou a matéria de língua portuguesa. O mesmo era o Gabriel. Quem que é o mesmo? Ele. A gente pode simplesmente substituir por ele ou ela. O mesmo e a mesma, nesse caso, não pode ser utilizado sempre que você for utilizar como pronome de substituição. Combinado? Até a próxima! Vamos lá! Obrigado.